Oi, tudo bem? Meu nome é Tânia e eu sou professora do MG2 do Seja Jardim da Nascente. E a nossa atividade de hoje é a cabra cega, porém é uma cabra cega diferente, onde você vai ter que encontrar a tampa dos potes. Essa atividade tem como objetivo a coordenação motora, a concentração, a criatividade, a imaginação e a atenção. Vamos começar? Primeiro, você vai estar destampando todos os potes e embaralhando. Tem que embaralhar bastante para ficar difícil. Essa atividade também serve para estar despertando nas crianças como que uma pessoa com deficiência visual se sente para estar encontrando, que mesmo com um pouquinho de alimentação, ela consegue estar realizando essa atividade ou qualquer coisa na vida. Vamos começar? Então, nós vamos estar pegando uma fralda, mas lembrando que pode ser um pano de prato, uma toalha, uma toalha, tá? Para estar realizando. Aí, nós vamos estar vendando os olhos e procurando os potes. Então, vamos lá. Deixa eu ver se aqui é a manteiga. Lachinha. Potinho da manteiga. Vamos pegar. Vamos pegar. Esse aqui é o da latinha. 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 Vamos pegar. Bom, vamos pegar. Vamos ver se tem mais algum. Tem um pouquinho a checa. Encontrei. Olha que bacana essa atividade Espero que vocês tenham gostado Até a próxima